Então vamos lá, esse primeiro arquivo de autenticação, copia aqui as linhas dele, cuidado aí para não deixar nada sem copiar, salva aqui no .php, então apague isso aqui que você tiver inserido, e dá um Ctrl V e depois um Ctrl S, ok, autenticação, pronto, vou voltar, vou clicar no próximo que é o de paginação, paginação, ele vai abrir, vamos aqui copiar essas informações, trouxe só um pouquinho as coisas, uma coisa que são alteradas aí nesses arquivos, então paginação também, eu vou colar aqui, dá um Ctrl A e um Ctrl V, o Ctrl A é só para ele selecionar aquilo que já estava anteriormente ali digitado, quando você dá um Ctrl V ele cola em cima aí, vamos aqui para o próximo, que vai ser a nossa terceira página, que são a página dos passwords, ok, você cola aqui, ok, Ctrl S e a última página que vai ser a nossa página de validação, já é um pouquinho maior, né, olha, do que as demais, ok, perfeito, é, às vezes ele dá o Sublime Text, dá esse aviso, é só você fechar e continuar usando perfeitamente, já é essa versão que eu baixei, está dando esse pedindo ali para comprar e tudo, mas ele funciona perfeitamente aí, então temos aqui já os nossos arquivos, né, criados, o que que vai faltar para que isso aqui comece a funcionar? aqui no arquivo de configuração que a gente estava mexendo anteriormente, na pasta config app.php, né, lá na linha 80 tem um local atual, né, aqui em, que é a linguagem em inglês, então a gente tem que trocar por pt-br, que é a nossa linguagem, né, em português, e essa pasta, na verdade, aqui eu vou se ler com o botão direito, vou renomear ela, ela tem que chamar pt-br, que é como o nosso português do Brasil, né, é trabalhado aí nesses softwares de linguagens, ok, tendo feito isso, eu tenho uma configuração básica, né, concluída, a primeira configuração aí, vamos criar o nosso servidor para a gente poder, então, testar, para criar um servidor, vou até dar um CLS aqui para limpar, você digita, entra no artisan, né, php artisan, e digita serve, serve, sem UR, php artisan serve, e ele vai gerar o servidor para a gente aqui, ok, é o http localhost porta 80, é, 80 não, é 8 mil, vou ctrl-c aqui para copiar, deixa eu ver se ele copiou mesmo, vou colocar aqui, então, esse meu caminho, o localhost, ele corresponde ao ip 127.0.0.1, então, é a mesma coisa, perfeito, acessei, né, e aqui eu tenho, então, a inicialização do meu, meu, da minha aplicação, então, tenho aqui o Laravel, né, tenho umas páginas que estão dentro aí, nosso arquivo home, que nós podemos alterar, modificar aí, o passo a passo, né, quem não lembra no módulo anterior, vamos abrir ela aqui, ó, deixa eu acessar essa nossa pasta, então, nós temos aqui os resources, nós vamos ter aqui as opções das rotas com as nossas páginas, dentro aqui, essas opções, nós vamos poder também trabalhar algumas configurações específicas, né, trabalhar alguns recursos, dentro das views, nós temos os layouts, que são aqui, nós podemos também trabalhar, tá, Jorge, temos aqui opções de erros, né, nós temos a pasta layout também, é, separada aqui, pra gente poder configurar, deixa eu só diminuir, não ficar essa, essa bagunça, né, na estruturação, então, aqui em host, se eu abro o arquivo web, eu vejo que ele captura, dentro de uma view, uma página também, então, ele retorna a página de bem-vindos, que está dentro das views, aqui dentro de resource, nós vamos ter, então, as nossas pastas de views, deixa eu diminuir essa pasta de linguagem, abrir a de views, onde tem aqui, então, essas informações, se eu abro essa pasta welcome, consigo, então, visualizar o conteúdo que foi mostrado pra mim, na inicialização aqui, do meu servidor, então, eu já tenho aqui, essas informações, o título da página, aquele texto, um CSS aplicado aqui, naquele texto escrito Laravel, eu posso, aqui, então, fazer uma alteração qualquer, aqueles menus, então, tudo isso aí, está dentro da minha view, depois a gente vai aprender, também, trabalhar com o layout, se eu atualizar, ele já modifica aí, pra mim, eu já posso, então, estruturar e modificar, né, a página inicial do meu sistema.